De uma noite, uma madrugada, que ligou o tenente, o capitão, não me lembro, que estava de plantão, né, lá na Barão de Mesquita, se eu não me engano, dizendo, ó, chefe, tem um problema aqui, entrou um preso, só que veio o pessoal do CE agora para querer levar ele, mas eu já registrei a entrada dele. E aí o Frota, o perdão, o Filsas Castro disse que não, que foi lá e disse não, então se já registrou, não vão levar. Era o filho do Nelson Rodrigues, que era um peixe graúdo, que pegaram, achavam, da sua inversão. Mas só o fato dele contar, né, e que ele acabou fortalecendo o oficial lá, que registrou e não ia deixar, porque se levasse, ele ia pagar o registro, se levasse, ele ia sumir, ele estaria morto, provavelmente ia levar para um aparelho. Quando o Prancha, filho do Nelson Rodrigues, foi preso, não sabiam quem era ele. O Prancha era alto na subversão, um figurão. Quando afinal eles identificaram quem ele era, o comandante do DOI me telefonou. Chefe, caiu na rede um peixão. Nós pensamos que era um fichinha e é o Prancha. Eu quero que o senhor venha até aqui, porque eu estou com problemas. Devia ser uma hora da manhã. Bom, eu fui. Peguei o meu fusquinho e fui até lá. Ele disse, o problema é o seguinte, chefe. O CIE quer que nós entreguemos o Prancha a eles. Soube que o pegamos e mandou vir um oficial para levá-lo. Eu disse, você já registrou a entrada? Registrei. Está registrado no livro e está identificado. Então, não entregue. Porque a partir do momento em que você registrou, a não ser que você rasure o que eu não vou permitir, ele está sobre a nossa responsabilidade. E se você entregar, não sei o que vai acontecer com ele. Então, não entregue. Claro que isso muda. Existe um grande grau de consenso nesse grupo que a gente entrevistou sobre 64. 64 era preciso, sim. E não foi uma coisa só militar, os civis que queriam, o país estava muito ruim e tal, não sei o que. Mas a partir daí você começa a ter divergência. Quando fala da repressão, o consenso deles é que não, não fomos nós que começamos. A gente precisava, claro, fomos atacados e a luta armada, enfim, não era uma coisa democrática. Eles tinham tomado o poder. Mas aí você já começa a ter divergência. Tem pessoas que falam que talvez pudesse ter sido outra fórmula, pudesse ter reforçado polícia, por exemplo, federal, e não esses aparatos repressivos. E a visão de que esse aparato repressivo causou problemas internos. Então a gente tem depoimentos sobre isso. O Moraes Rego e o Otávio Costa, os dois tiveram problemas com a linha dura. A linha dura, principalmente os órgãos de repressão, o CEIER particular, quando eles eram generais e queriam impedir ou proibir ações, operações fora do controle deles, e o CEIER pichava no quartel, o general comunista, o de Abacuá. Então isso já aparece nessa dinâmica da repressão e como ela fez mal à própria instituição do ponto de vista da sua estrutura hierárquica tradicional. Cadeia de comando. Como esses órgãos, principalmente, que foram criados e que tinham uma abrangência nacional, o CEIER, CISA, SENIMAR, eles estavam ligados ao gabinete do ministro. Tinha uma verba secreta e tinha autorização, vamos dizer, o poder do ministro. Então, na prática, eles operavam no país inteiro, com a desculpa de que a subversão, como chamavam, não reconhecia as fronteiras geográficas que marcam a estrutura tradicional militar, o primeiro exército. São Paulo é o segundo exército. Então, se cruza a fronteira, o primeiro exército não cruza a fronteira, tem que se ligar com o comandante do segundo exército. E uma das justificativas é que você precisava ter a mobilidade, como tinha esses órgãos que atuavam nacionalmente. O problema é que começavam a ter um poder enorme, verbas secretas, aparelhos secretos, uma dinâmica da repressão absolutamente violenta, da tortura do diabo a quatro, muitas vezes não se encaixando direito nessa estrutura tradicional. A estrutura tradicional também tinha seus órgãos repressivos, mas não era a mesma coisa. E tem problemas que gerou problemas históricos, quando tentou controlar minimamente isso. Geisel, por exemplo, quando afasta, demite do comando do segundo exército-geral de nada, o recado era claro. É o ponto de vista do Geisel, não é porque ele era contra a tortura, porque era democrata, porque era a favor dos direitos humanos, nada disso. Era autoritário, tudo isso. Mas o recado que ele dá é o seguinte, a hierarquia voltou a funcionar. A hierarquia tradicional da cadeia de comando, ou seja, o general comandante do exército é responsável pelo que acontece aí. Não adianta dizer que não, foi, não estava, não foi, ou foi uma operação de outro órgão, tanto que ele demite o Edilardo, antes de falar com a flota. A autoridade do presidente também ali está em jogo. Então, isso tudo ficou mais claro na repressão. Também a dinâmica da repressão. Coisas que mostravam, por exemplo, uma competição, uma descoordenação, ideia que se tinha de um sistema, sistema nacional de informação organizado, com a SNI lá em cima, e as coisas ligadas. Isso é ficção. Claro que tinha uma afinidade ideológica e tal, mas a prática era muito diferenciada, e o grau de autonomia era muito maior do que se imaginava. Competição mesmo, em alguns casos, né? Quem é que pega primeiro os grandes prêmios? E no caso do embaixador americano que foi sequestrado também, o Fiusa de Castro fala isso em uma entrevista. Pouco de boa gente já sabia lá, a casa lá de Santa Teresa. Só que chega até o pessoal do Senimar lá, que a gente não sabia, quase que tem choque entre os dois. A gente pergunta para ele, por que o senhor não pegou o telefone e se coordenou com o chefe do Senimar? Falou, não, é até em troca dele, a gente não se meter na operação do outro e tal. Então, assim, tem uma série de... O próprio Fiusa de Castro querendo negar que sob o comando do Frota aqui no Primeiro Exército, ele não tinha tortura lá no Goi-Code. Não, não tinha, o próprio Frota ia sempre inspecionar, não tinha e tal. Bom, tinha umas salinhas lá atrás que era do CIE. A gente não sabe o que é que eles faziam lá dentro. Quer dizer, esse grau de, às vezes, falando, querendo se defender, você acaba mostrando, revelando coisas dessa dinâmica do funcionamento do aparato aritessivo. Ou quando ele também cita o caso de uma noite, uma madrugada, que ligou o tenente, o capitão, não me lembro, que estava de plantão, lá na Barão de Mesquita, se eu não me engano, dizendo, ó, chefe, tem um problema aqui. Entrou um preso, só que veio o pessoal do CIE agora para querer levar ele, mas eu já registrei a entrada dele. E aí o Frota, ou, perdão, o Filsas de Castro disse que não, que foi lá e disse não. Então, se já registrou, não vão levar. Era o filho do Nelson Rodrigues, que era um peixe graúdo, que pegaram, achavam lá, subversão. Mas só o fato dele contar, né, e que ele acabou fortalecendo o oficial lá, que registrou e não ia deixar, porque se levasse, pagar o registro, se levasse a um sumir, que estaria morto, provavelmente ia levar para um aparelho. Quer dizer, então, são esses detalhes, se ele conta isso que aconteceu uma vez, é claro que pode ter acontecido outras vezes, quer dizer, são vários mecanismos que mostram, né, vamos dizer, elementos do funcionamento desse aparato. Já sobre a abertura, o terceiro livro, aí a divergência é absoluta entre grupos, entre indivíduos, que eram contra. A abertura, o terceiro livro, A abertura, o terceiro livro, A abertura, o terceiro livro, que eram contra. O terceiro livro, que eram contra. O terceiro livro, que eram contra. A abertura, o terceiro livro, que eram contra. A abertura, o terceiro livro, A abertura, o terceiro livro. A abertura, o terceiro livro, A abertura, o terceiro livro, A abertura, o terceiro livro, A abertura, o terceiro livro. Legenda Adriana Zanotto